salve mineiradores exilados chegando aí com mais um vídeo hoje a gente vai pedir uma revanche lá contra o oblivion que a gente precisa matar ele para poder continuar os passos da jornada aí do eewa né aí liberar o assembly fit que é o próximo tf de magias né de armas do eewa a primeira vez eu fui lá também a surra aí hoje eu vou mais maduro conversei com uma com a comunidade me deram umas dicas é hoje eu só vou levar os arqueiros provavelmente eu vou perder alguns lá né talvez todos mas eu sinceramente não tenho muita dó dos arqueiros é bem fácil encontrar queira aqui no aqui no mapa no exílio né então são todos os arqueiros comuns pode ser que é um mago mas também é fácil de encontrar então vou levar eles vou espalhar lá na arena e vou encarar o oblivion mano a mano é eu aqui tô com encantamento tô com encantamento que me protege de queimaduras né tô com essa gema aqui que eu dropei de um boys aí essa semana que ela dá uma chance de aplicar sangramento meu level já tá no máximo leve 300 aqui tô com armadura da legião sombria completo com melhorias tá me dando dois mil e duzentos de defesa tô com coragem minha coragem que tá em 5 tá me dando 5% de bônus de de dano né tá em 10 ela dá 5% a mais né de dano que eu causar ela me dá essa coragem mas eu tenho essas magias aqui do mod que eu vou tentar usar que vai melhorar bastante na hora lá eu vou ligar ativar elas tô levando um reparo de armas se eu precisar reparar minhas armas lá tô levando duas armas uma do as duas são do mod endgame uma é do arsenal escurge steel e a outra do arsenal meruvian eu vou trocar porque cada vez que eu uso uma arma eu vou tentar fazer esse teste eu não sei se funciona que a primeira vez que eu acerto o inimigo com essa arma ela aplica um bus um bom filar né que dá mais dano eu quero testar se eu trocar de arma se vai aplicar o bônus aqui né depois se eu voltar para essa se vai aplicar o bônus de novo eu quero testar se eu trocando de armas se dá certo essa aqui não é o ideal porque é o machado de duas mãos e eu preciso do escudo lá vou precisar do escudo aí eu nem sei que vou fazer eu vou tentar fazer uma arma eu vou subir de rapidão vou tentar fazer uma arma de uma mão só esse machado de duas mãos não vai dar certo pra mim não então eu vou usar o brilho só que eu vou o brilho só que eu vou ou esquivar né que ele é bem lento ao vivo né é repetitivo o ataque dele mas tem um ataque ele dá um voo ele dá um voo e te pega com o lugar que você estiver da arena né então é muito ataque rápido que ele tem é isso então quando ele for dar esse ataque eu vou tentar bloquear e esquivar em seguida ou bloquear e já dar dano nele também dá um hit nele então eu tentei já da outra vez esquivar e é muito difícil acertar o tempo né acertar o tempo da esquiva certinha é muito difícil então eu acho que eu acho né não tentei ainda mas se eu defender vai ser melhor então tô na expectativa aí que vai dar certo então tô com o meu machado aqui de uma mão e o escudo eu vou ficar revezando né entre o machado escurria e o machado merúvia quero testar se vai dar certo isso e com eles aqui eu vou brincar eles vou usar o mod que a gente tem aqui para brincar cadê set home aqui ó blind, cyber kick que aí eu consigo invocar ele de qualquer lugar que eu tiver eu consigo invocar ele aí quando eu tiro ela na arena lá eu vou invocar eles os arquivos são todos os vangu estão com dano muito bom aí de precisão 68 70 de precisão é um dano bem bacana então eu te paro com o arco do mod que a gente tem, ele ali straining, tá sem flecha vou ter que tirar essa arma aqui que eu não quero que eles entrem em briga com corpo a corpo não vou pôr flecha porque a intenção não é usar eles para matar o briga ainda mais para ajudar a dar dano eu tô sem flecha aí, os flechas que eu tenho são as que estão no meu inventário então já tem quatro, só esses quatro né, eu vou levar um, dois, três, quatro vou levar só esses quatro, vai ficar com um pouquinho de flecha, vou tirar esse machado aqui não quero então já brinquei os quatro eu não quero perder todos de uma vez também né, aí é foda aí eu tô levando também essa comida aqui ó, esse kog stick, que ela para sangramento, ela para queimadura então eu tô levando ela, eu tô levando bastante cura, que é a melhor cura que eu tenho aqui no momento então essa cura de magia aqui, ela funciona mais para os meus batalhos né tem essa aura aqui, gente, que também me dá uma cura bem leve, mas me dá uma cura então eu tô levando aí é, só tem esses quatro arquivos aqui, deixa eu ver se tem mais um arquivo pra cá ah, tem esses magos aqui, dá pra me levar, levar mais um eu não quero perder todos de uma vez também né, aí é foda tem esse mago aqui ó vou tirar vou levar ele também vou levar cinco, fica suficiente né aí a caverna é aqui, nessa entrada do executor bem perto da minha base, eu vou dar uma corridinha pra lá até eu chegar lá já amanheceu, eu acredito eu vou levar, 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 eu Bom, estamos aqui na arena, só se preparar, eu vou tirar essa asa aqui que eu estou usando, que é uma asa do mod, eu acho que é extrema, não vou usar, porque eu quero uma luta mais limpa possível. Então eu tenho os meus machadinhos, melhorados aí, Merugan e Skullger, essa cura aqui, provavelmente eu não vou conseguir usar essa cura, porque ela é mais para terceiros do que para mim, vou ativar a minha aura, a carne que estava aqui, cadê? Essa carne aqui, que vai me dar uma proteção de sangramento, a minha cura e o arco e flecha que eu posso usar, então já vou ativar a minha aura, vou invocar meus ajudantes aí, vou tirar se eles tiverem armas, vou tirar a arma de corpo a corpo, eu não quero eles com corpo a corpo, eu vou programar eles, vou programar a distância para me seguir, 30, 20, 15, 10 e 5, eu vou conseguir espalhar cada um em um local diferente da arena, eu vou configurar aqui o comportamento deles, para priorizar a longa distância, priorizar 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 longa distância. Se eu for com segurança, o game que eu confronto é atacar inimigos, confronto, atacar inimigos, confronto, atacar inimigos, atacar inimigos. Tem mais uma configuração que eu vou fazer com segurança, que é a distância de ataque. Confronto a distância para atacar. Vou botar o máximo 30, acho que o máximo é 50, tá aí. 50. Vou botar o máximo aqui pra ninguém ficar atua. Distância para atacar, 50. Distância para atacar, 50. Distância para atacar, 50. Distância para atacar, 50. Agora eu vou botar isso que acabou com a micília. Acabou, né? Só consigo botar 4 pra micília. Mas deixa isso daí, não pode dar mal não. Aí você traz ele, ó. Tá aí, tá um pouquinho espalhado, mas na hora que começar a corradeira eles vão espalhar bem. Não, acho que é isso. Comida. Oh, tava esquecendo o comida. Uma quantidade boa de comida mix. Dá pra ter posto antes, né? Mas... Cadê a gente? Show. Tá todo mundo com comida aí com cura. É, vamos lá. Vamos fazer uma modificação aqui, ó. Uma configuração que eu quero ver. O HP deles o tempo todo. Eu sempre recebi barra de vida. Não, não. Eu consigo ver a barra de vida deles. Ai, vamos lá, né? Ah, tem mais uma coisa aqui. Eu quero fazer. Ai, puta merda. Vacila, hein, pessoal. Não trouxe um saco de dormir. Ai, aqui no nosso servidor a gente consegue colocar saco de dormir dentro da dungeon. Porra, que vacila, hein? Já era. Torcer pra não morrer. Ah, eu vou usar os meus buffs aqui de magia, ó. O magia que eu tenho. Magia é magia de profissões. Eu acho que é do modo de profissões. Tá uma melhoradinha da minha defesa, ó. Minha totalidade. Eu tenho uma poção aqui de força que eu vou usar. Tô com sede. Beber água. Ó, isso aí. Um monte de buff, caramba. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver o que que vai dar. Observe os padrão de ataque dele, pessoal. Olha só. Agora tomei já, nem vi. Olha o padrão de ataque deles, ó. Olha o padrão, viu? Não consegui esquivar o tempo. Não consegui esquivar o tempo. Merda. O negócio é você fugir do padrão, ó. O padrão no chão, tá vendo? Opa. Aí, ó. Eu bloqueei esse ataque dele, que é a Braba. Vai, mas não mora. Uua. Tô porra aqui, hein. Fala-a-diam. recuperar minha estamina nessa mina tá muito ruim de carregar a nossa dano de cabelo O que aconteceu? Eu quero que ele fique atrás de mim mesmo. Eu quero que ele fique atrás de mim. 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 Pô, eu tava de esporte e me acertou, cara. Ai, meu filho, desiste. Agora fodeu, hein? Chegamos nos mil, hein? Mais um morreu, hein? Mais um morreu, hein? E eu vou morrer também, pelo visto, hein? Que merda, cara, que merda. Cadê o saco de dormir? Faltava tão pouco. Tava tão pouco e eu não tenho outra chave pra entrar lá. Tentar trazer eles de volta porque eu já perdi um monte de arqueiros já. Tentar trazer eles de volta porque eu já perdi um monte de arqueiros já. Não, ó. Só o mago que sobreviveu. Bom, é isso aí, pessoal. Tem que juntar de novo a chave pra tentar de novo. Valeu? Tentar trazer eles de novo. Não comenta o mesmo erro que eu. Pouco aí, eu fiquei sem estamina. Vocês viram na hora lá, eu fiquei sem estamina. Não tinha como defender. Então, legal aí você ir com um recurso aí que aumente sua estamina. Pra você não dar o mole que eu dei aí. Valeu? Acompanha aí que a próxima vai ter outra revanche, hein? Bye, bye. Tchau, tchau.